Eu comecei a lembrar de muita coisa falando com um amigo meu, ele tá fazendo intercâmbio e vai voltar pro Brasil agora e ele tá querendo morar sozinho Ele falou sobre desenhar um pouco, né, de como ele queria que a casa dele fosse e tal E mano, eu fiz isso durante, tipo, os últimos três anos da minha vida, todos os dias Porque eu queria muito morar em São Paulo, era muito sonho da minha vida, assim, e eu desenhava todos os dias Na última folha do meu caderno, em qualquer cantinho, eu sentia uma necessidade enorme de alimentar esse sonho, sabe Tipo, tudo isso era tão, tão distante, tipo assim, eu sonhava como, sei lá, sabe Eu não precisava dar certeza que aquilo ia acontecer pra eu gostar que aquilo acontecesse Pra eu sentir vontade de pensar naquilo, como se fosse uma realidade, sabe Eu me sentia muito limitada na cidade que eu morava, tipo, em muitos sentidos, assim Foram anos ótimos, assim, foram bem tranquilos Não foi, tipo, uma época de sofrimento, mas era uma agonia muito grande em muitos outros aspectos Um aspecto ok, sabe Com certeza, muitas pessoas tiveram problemas muito maiores do que eu tive Mas saber que você tem um potencial muito grande de produzir mais em outro lugar e ficar ali sufocada Era uma agonia muito grande que eu sentia em muitos outros aspectos Que, enfim, eu nem vou entrar nesse vídeo porque vocês não estão nem ligados Mas, caralho, isso é muito surreal, velho E agora eu tava, tipo, aqui, nesse lugar Esse lugar existe Isso aqui eu desliguei na última folha do meu caderno quando eu tava no ensino médio Isso aqui aconteceu, velho Parecia muito impossível na época E até agora, às vezes eu esqueço que é real Tipo, na minha puta, eu preciso só dar isso Tô chorando muito, mas eu tô muito feliz E, mano, isso é real Olha isso, isso aqui existe Tá ligado? É... Mano, isso é muito louco, cara Isso é muito louco Tem noção que, tipo, ninguém, nem a minha família Nem a minha família falava que isso ia acontecer Era, tipo, só eu queria que acontecesse Só eu botei fé E muitas vezes nem eu botava fé, sinceramente Minha mãe até falava que podia dar certo Que ela era muito otimista Por sorte, ela não dava um pai psicológico muito grande E eu só parei pra pensar no quão isso é surreal Tá ligado? No quão isso é surreal Sei lá, eu tô chorando de gratidão, basicamente Porque é muito louco Porque a gente muito idealiza a vida dos nossos sonhos, assim Só que a gente faz nada pra conseguir, de fato, aquilo, né? A gente só espera que alguma força da lei venha Antes que eu mole a minha folha de topografia Que é uma matéria que eu odeio, mas eu tô super feliz Porque eu consegui fazer sozinha, sabe? Tipo, é uma coisa ridícula, tá ligado? A sala inteira fez esse exercício sozinha Mas eu não conseguia fazer sozinha E eu fiz, sabe? Por mais significante que isso seja pra maioria das pessoas Pra mim foi muito especial, sabe? Eu venho numa missão, assim, de me superar E eu acho que isso é muito legal, cara Muito legal Super intenso se você estiver numa fase mais acomodada E de boa, sabe? Sem grandes planos e ambições Acho que todo mundo merece passar por esse tempo, assim Eu acho ele fundamental, inclusive Mas se você estiver angustiada com você mesmo Sentir que você podia estar fazendo coisas muito maiores Eu acho que você deve pegar o papel e a caneta E produzir Sério, vai produzir Vai produzir qualquer coisa Não importa o que seja Não importa Sabe? Você não precisa querer fazer um vídeo pro YouTube pra ficar famosa Você pode gostar de cinema, de visual e querer gravar, sabe? Você pode querer desenhar Porque, nossa, isso é normal, sabe? As pessoas desenham Você pode... Mano, sério, faz qualquer coisa Ou põe os seus planos em prática A lista de material você tem que comprar pra fazer aquilo que você quer Ou quanto de dinheiro você quiser juntar pra ir pra onde você quiser Não se acomode Porque eu pensei assim, mano Eu acho que das maiores coisas, assim, que eu me arrependo na vida Procrastinar Ou melhor Me procrastinar É o que eu mais me arrependo Eu entendo que eu, né Tive que atingir uma maturidade X, assim Pra começar a produzir, né Parar de preguiça e ir atrás Mas eu penso assim Caralho Se eu tivesse começado isso antes Eu já estaria muito melhor Há muito mais tempo E não digo melhor Tipo assim, estaria melhor nisso Eu estaria melhor comigo, sabe? De não ter que me cobrar tanto a tanto tempo Porque durante o processo de procrastinação A gente sente um remorsozinho, né? Comecei a chorar loucamente Eu ouvi uma música X Que eu ouvia muito nessa época E eu comecei a desabar em lágrimas Mas é isso Vocês também são muito responsáveis Por toda essa coisa maravilhosa Que tá em mim Que tá saindo, né? Eu tô estudando muito agora no Space E eu não estaria lá se eu não fosse por vocês, né? Vocês são tão importantes nesse processo quanto eu E o feedback que vocês me dão em todos os vídeos Me deixa mais apaixonada em fazer isso Sério Cara, vocês são incríveis, assim Não é... Mano, vocês entram em contato comigo Vocês se comentam em todos os vídeos Todas essas fotos Vocês me mandam inbox Sabe? Vocês são pessoas aí, sabe? E eu morro de orgulho de todos vocês Falo sério Eu confio no potencial de vocês pra caralho Eu tenho certeza que Às vezes vocês chegam com cada projeto maravilhoso Em box Falando assim Ah, meu Eu não sei se eu devo fazer isso aqui Eu fico Mano, faz Uma ideia genial, sabe? Tipo, vocês só precisam de um empurrãozinho, assim De alguém que fala assim Vai lá Tá bom, sabe? E tá bom É só você ir lá agora É isso Só queria agradecer demais por vocês E dizer que As pessoas estão tão acostumadas a chorar De tristeza Sem motivo, né? Mas às vezes a gente chora de felicidade Sem motivo também Porque não E Enfim, até pra mim Isso é muito válido Porque Eu como qualquer outra pessoa Também choro de tristeza sem motivo E fazia muito tempo Que eu não chorava de felicidade Sem motivo, sabe? Foi só, tipo Juntou várias coisas, assim Eu vi que eu superei Um problema grande E eu vi que eu tô num lugar Que eu sempre sonhei Daí eu ouvi uma música Que me lembrou a época E Sei lá Eu tô estudando a matéria da faculdade Que também era meu sonho Levante e anda Só levante e anda Um Beijo Bye E aí E aí E aí E aí E aí